Gente, olha a situação dessas crianças. Menino, olha pra lá, gente. Já, ó. Gordinho, gordinho, gordinho. Olha a minha calha. Olha aqui a minha pancha. Olha a minha pancha. É o menininho e as duas menininhas, ó. Olha pra aqui, as bolinhas. Olha a carinha. Lindo, né? Olha a outra. Chega, mãe. Chega pra tu aparecer aqui na TV, ó. Fica famosa. Só aqui no Família Danúbio, né? Essas coisas lindas. São apaixonantes, né? Olha a Belazinha. Branca e chocolate. Luxo, né? Um luxo de filhotes. Tá aqui, viu?